Fala pessoal, aqui é o Edacastro Suspensões trazendo mais um projeto para vocês e hoje um projeto especial particularmente para mim. Hoje vocês vão conhecer o meu projeto, o meu carro, Jetta 2008, kit 6, R-Hide Sensor com suspensão R. Nesse carro foi feito um projeto especial por conta do porta-malas, porque eu não queria perder porta-malas e ao mesmo tempo eu queria ter um hardline. Que eu pudesse expor em eventos. Então foi feito um hardline especial dentro do espaço do step. Então foi eliminado o step por enquanto. E aqui tem aquele tampão original. Então se eu for usar no dia a dia, colocar carrinho de criança, bicicleta de filho e para viajar vai colocar mala, eu consigo colocar o tampão original e utilizar o porta-malas como original de fábrica. E se eu for viajar para longe também consigo colocar o step aqui e utilizar originalmente. Quero chegar no evento, tiro o tampão fora, tenho o hardline totalmente exposto. Então consegui unir os dois mundos, tanto mantendo o espaço, a originalidade do porta-malas, como também tendo o hardline para a gente de encontros e eventos. Nesses dois projetos tem algo semelhante, os dois utilizam o sistema flat tank, porém na minha Jetta é o cilindro flat tank tamanho reduzido, são dois cilindros pequenos, furação padrão, mas tamanho reduzido. E nesse Jetta foi utilizado um cilindro tamanho padrão, porém com furação especial. Então você tem um visual clean, nenhuma mangueira, nenhuma conexão aparente. Você utiliza o máximo do espaço do carro para a utilidade mesmo do cliente. Então ele tem suspensão a ar, tem o cilindro aqui, som pesado e ainda tem bastante espaço no porta-malas. Então suspensão a ar, ela é versátil, ela dá um visual legal no carro e aqui você tem os melhores dos dois mundos. Você tem kit 6 com sensores de posição, bolsa 7.0, cilindro flat tank, os dois carros estão montados com amortecedor 100%, sistema de coxinha plug and play, ambos utilizam réplicas de Mercedes, no caso da minha uma 19x8,5, no Jetta Azul 20x8. Então são configurações interessantes para ambos os projetos e você também pode trazer sua configuração que a gente vai encaixar um projeto exatamente de acordo com a sua necessidade. Castor sempre na frente procurando o melhor para você, para todos os carros e todos os projetos. Castor sempre na frente procurando o melhor para você, para todos os projetos.